Alô meninos e meninas amantes do 3D, aqui é o Alexandre Aravec, da Escola de Impressão 3D e eu quero mostrar um pouquinho pra vocês a minha ferramenta de trabalho diária aqui com 3D que é o FreeCAD que é o seguinte, o pessoal tá me perguntando muito sobre parametrização, sobre bancada, sobre ferramenta qual ferramenta utilizar, pra qual finalidade, pra qual tipo de modelo técnico, pra qual fluxo de trabalho olha gente, é o seguinte, FreeCAD, o grande lance não é você se firmar na ferramenta que você tá usando ou na bancada que você tá usando, tá legal? o lance do FreeCAD é você entender o método de trabalho que você tá utilizando com a tal da parametrização o que é a parametrização que eu quero mostrar pra vocês aqui na prática, aqui num trabalho diário num trabalho já mais profissional, como que ela funciona e por que ela é tão importante assim no FreeCAD que é o seguinte, quem é da área técnica, o pessoal voltado aí em indústria, engenharia já tá acostumado com aquela rotina que chega numa sexta-feira à tarde o engenheiro vira pra você e fala então, sabe aquele pilar? então, pois é, vai ter que mudar o tamanho daquele bloco de fundação ali e é pra ontem, porque o Batistaca já tá lá na obra esperando então, o que isso vai valer assim? tanto pra construção civil, quanto pra mecânica, metalurgia todas as empresas que eu trabalhei era esse mesmo fluxo de trabalho e o FreeCAD é bem bacana, porque você consegue assim, muito rápido mudar os parâmetros que você utilizou pra construir, por exemplo, esse bloco de fundação aqui ou se fosse uma máquina com 20 rodas dentadas ali você mudar o diâmetro de uma o FreeCAD vai recalcular o diâmetro e até o tamanho dos dentes de todas as outras e ele vai fazer isso automático ele vai fazer isso através da parametrização que eu quero mostrar aqui de um jeito bem simples pra vocês pra vocês verem na prática como é que funciona vocês estão vendo o que é essa peça verdinha aqui? o FreeCAD ele trabalha com... ele não trabalha com malhas ele trabalha com noção de objetos então, pra quem é da área mais técnica trabalhar com malha não é muito prático ali no dia a dia já com se a gente trabalhar com objetos sólidos certo? aí a coisa começa a ficar realmente produtiva vocês podem ver que é um bloco de fundação único, inteiro toda essa peça verde aqui, olha eu posso simplesmente vir aqui, olha exportar pra STL e já mandar direto pra minha impressora 3D sem problema nenhum mas o que acontece se eu tiver que fazer uma alteração rápida na coisa? você imaginou? se a gente estivesse trabalhando com malha a gente ia ter que trabalhar toda essa malha verde aqui isso ia dar um trabalho enorme com a parametrização, com o FreeCAD com o método de trabalho do FreeCAD eu simplesmente venho aqui, olha eu pego na bancada Sketcher o meu bloco que o que que tem esse bloco? eu vou ter uma ferramenta aqui chamada constraints um conjunto de ferramentas chamadas constraints que eu coloco alguns parâmetros matemáticos que o FreeCAD vai vai entender por exemplo eu vou dizer pra ele que esse quadrado aqui é um quadrado não é um retângulo ou seja que essas quatro linhas são iguais beleza? e elas estão o parâmetro tamanho dele tá colocado aqui perceberam? isso é um parâmetro dele esse é o tal do parâmetro que a gente fala bom e o que acontece? qual é a grande vantagem? qual é a grande sacada do FreeCAD? qual é a grande sacada da parametrização? é que se o engenheiro chegar pra mim numa sexta tarde dizer ó esse bloco de fundação aqui em todo o edifício não é mais de 1,2 metro se ele disser que é de 1,6 metros um clique de mouse eu espero um tempinho claro né isso vai da minha capacidade de processamento quem trabalha com modelagem 3D na área técnica tem que ter paciência e esperar o processador rodar isso é um truque que a gente que eu aprendi já desde lá do tempo do MSX e olha lá ele já modificou todos os blocos perceberam? e num clique de mouse olha muito rápido muito fácil esse valor poderia estar inclusive numa planilha ou num código de programação em Python ou num código de programação em OpenSched e eu tenho controle total sobre todos os parâmetros matemáticos da minha edificação beleza? olha lá já modificou rapidinho já pode já pode fechar exportar mandar pra impressora 3D ou então já pode mandar pra folha técnica e já pode mandar pra obra que já tá resolvido o problema perceberam? e essa que é a grande sacada do FreeCAD muito mais do que a gente se preocupar com bancadas ou qual ferramenta com qual bancada usar pra qual tipo de modelagem ou qual ferramenta utilizar pra modelar o que grande sacada do FreeCAD é o seguinte basta você entender um pouco de geometria analítica geometria certo? entender a lógica de construção de um modelo 3D específico daquele modelo 3D que você tá fazendo e entender a parametrização e aí meu cara já consegue fazer modelagem de um monte de coisas prédio máquina objetos 3D pro dia a dia pequenas pecinhas pra você usar com robótica no laboratório é enfim você consegue fazer uma quantidade muito grande de modelos e muito rápido e que você consegue modificar rápido ou seja a joia da coroa da indústria 4.0 meu amigo porque você consegue personalizar o projeto em massa ou seja você consegue colocar na sua mesa de impressão 3D uma quantidade imensa de variações de um mesmo modelo uma pra cada cliente específico você pode fazer isso até utilizando programação então isso aí agora é o seguinte nessa sequência de vídeos ah eu tenho uma surpresa pra vocês pessoal nessa sequência de vídeos a gente vai construir um prédio certo não se preocupe se o seu problema é numa edificação se o seu problema é máquina a lógica é a mesma mas a gente vai construir um prédio desde aqui olha só pra vocês verem como que a gente trabalha como que é o fluxo de trabalho com o FreeCAD e pra vocês verem como é que a gente trabalha a parametrização sem ficar muito pensando em bancada aqui certo? e aí a gente vai construir esse prédio aqui ou um prédio parecido com esse aqui ó do zero da fundação até cobertura alvenaria escada até o mobiliário a gente vai fazer aqui e fazer nessa sequência de vídeos tudo no FreeCAD e tudo parametrizado então é isso aí eu espero vocês no próximo vídeo e continuem aqui com a gente na Escola de Impressão 3D eu sou o Alexandre Araveca muito obrigado por assistir esse vídeo valeu e aí eu sou o Alexandre Araveca